Olá minha amiga, pra quem não me conhece meu nome é Silvia e eu sou do canal Costura Criativa by Silvia Ducarelli, que é o mesmo nome da nossa página no Facebook e do nosso grupo. Se você não participa do grupo, procura aqui embaixo na descrição do vídeo o link do grupo. Clica nele que você vai parar lá no meu grupo. A gente vai costurar, vai conversar, tirar dúvidas e eu te dou dicas de venda porque não adianta você fazer e depois você saber vender. Então a gente vai conversar sobre vendas também. Todas as peças são voltadas para quem quer ganhar um dinheirinho, para uma renda extra. Mesmo que você já trabalhe fora, são peças fáceis que você consegue fazer sem muita dificuldade. E aproveitando a época, nós vamos fazer o que? Um enfeite de porta, olha que bonitinho, para colocar na porta ou você faz separado um por um para colocar na árvore. Aqui a gente está usando material de reciclagem, que pode ser feito com CD ou com papelão, fita, papel e feltro. Só material barato. Quer aprender? Assista esse vídeo então até o final. Curte, compartilha com as amigas, convida todo mundo para assistir com você. Aprender a fazer uma coisa fácil, barata e muito bonita. Fácil de vender, porque nessa época todo mundo quer enfeitar a casa. Vamos começar a aula? Eu já deixei alguns passos adiantados aqui, porque não tem segredo nenhum. A gente vai começar fazendo com um CD, tá? Isso é reciclagem, então a gente está fazendo com um CD. Mas, se você não tiver CD sobrando aí para fazer, ou for fazer para vender, e claro, não vai ter tanto CD assim, porque espero que venda bastante, porque é uma coisa bem bonita, não vai custar caro. É 100% certivo de que você vai conseguir vender. Para fazer a medida, você pode usar um CD e fazer nessa medida com papelão, tá? Com papelão de caixa mesmo, desse supermercado, que é grosso, e ele não vai amassar. Você pode pegar uma vasilhinha sua dessa de Tupperware, qualquer um, e usar a tampa como medida. E aí você vai fazer no tamanho do CD, que é o que vai deixar firme, porque se for um papel só papel, não vai adiantar. Mas, a gente vai fazer como? Para ficar um trabalho bonitinho, você pode usar, eu estou usando aqui cola pano, cola de silicone, cola de contato, qualquer uma delas, funciona bem, tá? Vai cobrir aqui, ó. Primeiro com o papel, você vai recortar o papel, vai colocar aqui. Por que o papel? Porque depois, a hora que você fizer o tecido, o tecido vai ficar melhor se ele estiver em cima do papel. Se for só papel, só o CD, fica liso, se você fizer. Já no papel e depois do tecido, a textura fica melhor, fica mais firme. Se for cola de tecido, ela vai levar mais tempo para secar, mas ela firma também. Eu só não aconselho passar aqui, nesse passo do papel e do tecido, a cola quente, porque a cola quente deixa grumo. Aí vai ficar com relevo ruim. Então, colou com o papel, faz a mesma coisa com o seu tecido. Eu fiz de duas formas. Para ficar mais em conta, mais barato, porque é o que eu falo, a gente tem que fazer coisa que gaste pouco. Eu fiz com o tecido mais bonito, que é um tecido de motivo natalino, todo brilhante. A parte da frente, a parte de trás, eu fiz com um tecido liso, uma tricoline lisa, que custa bem mais barato que a tricoline bonita. Tá? Então, você cola para os dois lados, igual colou o papel, cola o tecidinho aqui. Deixa secar. Eu tô colocando aqui um pedacinho de viés. Tá? Eu comprei um viés brilhante e vou colocar ele aqui. Pode ser com a cola pano, pode ser com a silicone, pode ser com a cola de contato. Não aconselho a cola quente, porque a cola quente vai deixar um trabalho grosseiro. Bem no meio. Mas aqui, se não quiser colocar, também não precisa. Mas poderia ser uma fita de cetim. Qualquer tipo de fita que você tem aí na sua casa, que você acha que vai ficar bonito, você coloca aqui pra dar um visual legal. Deixa secar um pouquinho. Próximo passo aqui. Esse não é pra ver aí. Eu tô usando o viés largo, tá? Esse aqui também tem brilho, mas você pode fazer com sem brilho, como você acha bonitinho, pra dar acabamento. A gente vai passar na volta. Aí, se for com cola de tecido, você vai passar a cola e colocar aqueles clips que a gente usa pra segurar até secar, porque a cola de tecido, ela não vai segurar imediatamente. Eu tô usando aqui a cola de contato. Essa cola serve pra muita coisa. Não precisa passar muito, não. Passa de um lado, um pedacinho, passa do outro. Coloca seu viés aqui. A primeira parte aqui, você tem que arrumar e segurar. Depois, você vai puxando que ele vai encaixar, ó. Ele vai fazendo a voltinha. Você vai arrumando e ele já vai segurando quase que imediatamente. Poderia até ser com a cola quente, mas é a tal história. A cola quente vai sempre deixar aqui grumento. E com a cola de contato é mais fácil pra fazer. É bem rapidinho, ela vai secando quase que instantâneo. Você vai passando... Estica o viés pra colocar que ele já faz essa voltinha. Tá vendo? Ele fica bem encaixadinho. Faz isso até o final. Aqui, tô chegando no final do meu. Já cortei. Só de ficar segurando, ó, enquanto eu vou colando, ele já foi pegando. Essa cola é muito boa. Não precisa dar acabamento aqui, porque a gente vai fazer um laço depois. Então, você vê até onde ela vem, passa uma por cima da outra. Só precisa colar direitinho pra não ficar saindo, né? Passa a cola pros dois lados pra ficar arrumadinho. Mesma coisa pro lado de trás aqui. Tanto faz se você vai colocar ela na porta fazendo o joguinho de três, como eu mostrei. Ou se você quer fazer de um em um pra colocar em árvore. Só importa que esteja bem colado pra não ficar saindo aqui o viés. O que eu falei de caso use a cola de tecido, é o seguinte. Você vai passar cola, arruma direitinho os lugares que tá colando e coloca esse prendedorzinho aqui, ó. Ou prendedor do varal mesmo, pra segurar. Até colar. Só deixa preso assim até colar. Essa aqui já tá colada. Vou mostrar a cola que eu uso. Deixa eu fechar ela, porque ela não pode ficar aberta. É a pega mil, que é universal, cola rapidinho. Depois de fazer isso, aí a gente vai começar a fazer o que? o enfeite que você vai colocar em cima. Vou deixar esse aqui por enquanto. Eu fiz alguns aqui e deixo pra vocês o molde lá no grupo. Tá? Fiz botinha, fiz o biscoitinho e fiz um anjo. Esse aqui eu já colei. Muito fácil, muito rapidinho. Feito isso, aí a gente vai colocar aqui. Você vai centralizar a peça. Você escolhe o que você vai colocar. Aqui pode ser com cola quente. Pra fazer o CD e colocar o de papel, como você queira fazer, e colocar o viés, pode até ser costurando. Vocês lembram do ponto invisível? Então, pode dar pontinho invisível ali e colocar o viés. Aqui, olha. Passei cola atrás do meu enfeite e coloquei aqui em cima do viés, tá vendo? Vai ficar assim. Eu tinha falado que não precisava colocar nenhum tipo de acabamento aqui, porque a gente ia fazer um lacinho pra colocar. Então, eu vou fazer o lacinho com vocês. Com dois pedacinhos de fita, o maior com quinze e o menor pode ser com dez. Vai encontrar aqui, ó. pra ajudar, porque a gente vai costurar de uma vez só, você pode colocar um alfinete, aí dobra o outro. Deixa sempre transpassado, assim, ó. Um pedaço por cima do outro. Essa fita eu já queimei. Daquele jeito que a gente queima sempre as fitas que eu uso. Só pra selar aqui. Pra não desmanchar mais. Porque a fita de cetim desmancha. Aí vai colocar um em cima do outro. E vai costurar. Fica com uma diferença ali de espaço, que é pra ficar com a impressão de dois lacinhos. Começa colocando a linha por trás, pro nó ficar lá atrás. E vem dando pontinho. Franzindo. Puxa. Deixa ela franzidinha. Não precisa costurar de novo. Aí é só fazer voltinha com a linha, ó. O quanto você achar que ficou seguro. Aqui eu tô dando quatro voltas. É linha de costura normal. Pra dar acabamento aqui na frente do laço, eu vou colocar uma miçanga. Você pode colocar o que você quiser. Ou amarrar com a outra fita. É só pra esconder ali. E aí, arremata aqui atrás. Eu tô usando a fita número três. Pra fazer o laço. Se ficou alguma rebarba de linha, tira tudo pra ficar limpinho. Como a gente apertou ela pra costurar, ela vai ficar chapada. Aí você pega com o dedo aqui, olha. Você deixa ela de novo armadinha. Pode fazer isso agora ou depois de colar. A fita de cetim, ela não cola na hora. Nem com aquela cola que eu tava usando a pega mil. Nem com cola de tecido. Se for na cola quente, ela gruda na hora. Já esquentou aqui. Mais ou menos. Aí você coloca bem em cima da emenda. Esse aqui é um pouco, tá até perdendo. Tá jogando fora. Tá vendo? Essa aqui eu não arrumei a fita. Ficou chapada. É só voltar aqui. Com o dedo, você vinca ela ao contrário. Aí ela fica de novo gordinha. Que fica mais bonita. Se você estiver fazendo pra colocar na árvore. Nesse ponto, já acabou. Aí é só colocar aqui atrás um ganchinho de cetim. De fita de cetim ou com viés. O ganchinho que eu falei pra pendurar ele na árvore. Caso você vá fazer só assim. Você pode fazer com sotaço. Que é aquele fininho pra deixar maior. Com fitinha de cetim pra que fique maior um pouco. Ou assim, ó. Que já é pra pendurar na parede mesmo. Aí a gente cola aqui atrás. Esse a gente vai colar numa fita. Eu escolhi essa fita aqui. Que é uma fita brilhante também. Tem 44 centímetros. Pela parte de trás. Você vai colocar a fita aqui. Eu vou usar cola quente. Procura centrar. Certinho. Pra não ficar torto depois de pendurado. Cola aqui. E cola a parte de cima aqui. Pelo lacinho você sabe onde é o lugar. Coloca bem no meio. Pra achar o lugar é mais fácil colocar o primeiro e o último. E aí depois só encaixa o do meio. Assim não precisa ficar medindo. E agora você vê onde é que sobe mais ou menos a mesma distância entre um e outro. E passa cola. Não pode ser muito comprido. Porque senão depois também fica feio na hora de pendurar. Então tem que ter uma distância não muito grande entre um e outro. Pra não sobrar muito na porta. Depois de colocar aqui na fita. Só tá faltando mesmo. É onde vai pregar. Que a gente vai colocar aqui. E ficou assim. Já tá prontinho. Esse é o lugar que vai pendurar com o preguinho. Pronto. Eu já terminei o meu. Ficou assim. É a argolinha que eu falei pra poder pendurar na porta. Aqui se você não quiser fazer com essa argola. E quiser colocar uma fita dupla face daquela fita banana. Que é mais grossa. Ela também consegue segurar. E aí o seu cliente não precisa ter pregos pra colocar. Vai colocar na dupla face mesmo. Cada disco tá colado aqui na borda de baixo e na borda de cima. Na última não precisa dar acabamento. Porque você passa bastante cola. Aqui ó. Ela vai ficar transparente. E não vai soltar. Todos eles. Você faz o bonequinho de feltro. Ou com o tecido que você tiver. Com o retalhinho que estiver sobrando aí. Esse aqui tá com bolinha dourada. Isso aqui é fita. E aqui tem um pouco de estraço. Mas você pode feitar com aquilo que você tiver aí. A ideia é conseguir usar o material que a gente já tem em casa. O laço é com fita. Pode até fazer com o próprio tecido. Com o tricoline. Um bonequinho. E a botinha. Os moldes dos bonequinhos eu deixo pra vocês lá nos arquivos do grupo. Se for pra fazer. Pra pendurar na árvore de Natal. Você vai fazer cada disco. Sem essa fita traseira aqui. E a argolinha pra pendurar. Aí eu recomendo que faça com sotacho ou com fita de cetim. Uma argolinha mais comprida. Mas desse mesmo jeito aqui. Colado assim ó. E já dá pra colocar na árvore um por um. Se não quiser fazer com CD. Como eu falei. Você pode fazer de papelão. Mas em capa. Em capa com uma camada de papel. Igual eu fiz aqui. E depois tecido e tecido. Que deixe o seu material mais resistente. Mais firme. Com acabamento melhor. Deixo lá pra vocês. Se você gostou do vídeo. Curte. Compartilha com as suas amigas. Participa do nosso grupo. Lá a gente tá sempre conversando a respeito da próxima aula. Da peça que vocês querem aprender. A gente faz uma votação. E todo mundo consegue sugerir aquilo que gosta. Aquilo que precisa. Pra continuar suas vendas. Ou o que uma cliente tá pedindo. Você vai ter também dicas de venda. Porque não adianta você fazer uma peça e não saber vender. Então eu dou sempre dicas de onde vender. Como vender a sua peça. A gente discute o preço. É bem legal. Participa com a gente. Eu deixo pra você o link do grupo. Aqui embaixo na descrição. Toda quarta-feira tem live. Que a gente bate papo. Conversa e faz a nossa peça juntinho. Lá na minha página. Costura Criativa Baixo Vizu Carelli. Essa live não vem aqui pro YouTube. É só pra quem participa lá do grupo. Participa com a gente. Espero que todo mundo tenha gostado. Se quiser sugerir alguma coisa. Ou pedir alguma coisa. Pode deixar aqui nos comentários também. Faço questão de ler e responder todo mundo. Espero que você tenha gostado. Até a próxima aula. Beijos.